Sou Milton Leite, vou narrar a partida ao lado de uma verdadeira enciclomédia do futebol, o jornalista multimídia, Mauro Betting. Multimídia, mas não multimodos e multiesportivo como você, Milton Leite. Agora chega de confete pra lado a lado e vamos pro jogo. Olá, meus amigos, estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho, já já. Alô, amigo ligado no futebol, hora de acompanhar as emoções de Barcelona e Paris Saint-Germain. E agora, respeitavelmente, ouviremos o rio da UEFA Champions League. Esta é a escalação para a partida de hoje. A CIDADE NO BRASIL Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Fez o passe por entre os zagueiros. Estava bem ali, tomou a bola. Messi, olha que lançamento ele fez. Marquinhos, perdeu o bico nela, lá pra frente. Busquets, tentou jogar dentro da área. Messi, que bolaça. Mandou a bomba. Ferrati. Está certo, passa pelo chão, dificulta a defesa. Roberto. Lá fora, mas foi pro jogo. Média 5 pro time até agora. 10 pela agressividade, mas 0 pela pontaria. É muita chance, já poderia ter matado o jogo. Olha só a precisão dessa troca de passos. Eles estão praticamente brincando com a defesa do adversário. Mas brincando e jogando sério, sem intenção de dar o lento. É um recurso para quem sabe jogar assim, respeitando o adversário e o próprio futebol e o estilo de jogo da equipe. Um passe rasteirinho, beleza. Suárez. Arrubou. Passa o goleiro da altura, o marcador. Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se ficou parado, se foi nela. Mas o fato é que o mérito é de quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. O Barcelona saiu na frente. Tá aí o jogador que sabe fazer gol. Cada 100 oportunidades ele marca uma 103. Messi. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Suárez. Marquinhos. Chega rasgando e ganha bem a bola. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Espetáculo de lançamento, hein? Draxlam. O Paris Saint-Germain deu muita sorte. Vale incrível dele na marcação. Errar é humano, mas bem que havia outra hora para o cara pisar na bola como ele fez agora. Sensacional o passe, vem coisa boa para ele. Conseguiu roubar a bola na área, mas a finalização foi ruim. Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso de um time. Essa bola, ih, rapaz, foi lá para frente. Que bolaça! Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Veratti. Ele deu um chute forte para frente. Messi vai tentar levar o time para o ataque, hein? Iniesta. Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário. E não apareceu ninguém ali para receber. A defesa está toda aberta daquele lado. Gostei. Lindo lance. Que drible. Rafinha. Pode ser uma boa escapada por aqui. Olha a chance. Ele pode marcar. Está lá na área. Tenta marcar. Mandou a bola ali mesmo. Maravilhosa defesa do goleiro. Esse era aquele gol para tudo. O mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Foi um passe curto. Não deu para aproveitar. Que maravilha de jogada. Espetacular o drible. Se ela tivesse chegado ao seu destino, seria uma belíssima jogada. Mas não deu. A intenção foi ótima. Mas na prática... Vai mandar uma paulada dali. Uma defesa espetacular. Que maravilha. Trax, né? Ali não tem jeito. Não há parede, amigo. Agora é com o Suárez. Olha só que lindo o lance ele fez. Jogadaça. Acabou a primeira parte do jogo. Não mudaria o time. Mas mexeria no ânimo do leque. Ou até mudando alguns jogadores taticamente em posição. A bola rola de novo. Paris Saint-Germain tem que colocar a cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o quê, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo. E daí é que não vai dar certo mesmo. Busquets. Messi. Jogou ela para o meio da área. Roberto. Mandou de longe para a área. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Um passe rasteirinho. Beleza. Olhou e cortou essa bola. Meteu o pico na ela, o goleiro. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Jogou na área. Fabio. Eles estão tomando conta da defesa e o ataque. Busquets. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Foi dali mesmo. Lá para dentro da área perigosa. Lá vem a bomba. Uma defesa espetacular. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Piquet. Piquet. Mandou a bola para frente. Suárez. Gostei. Gostei dessa bola enfiada por baixo. O goleiro respira aliviado. Essa passou perto. Para quem nunca tinha visto um jogador com marcação especial. Jogou a bola lá pela ponta. A defesa conserta tudo. Mas a bola vai para escandeio. Jogou a bola por baixo. Muito obrigado. Jogou a bola. E nesta. Messi. Olha só de onde ele mandou para a área. Tem que abrir a jogada na esquerda. Essa ele tentou mandar lá para frente. Matier está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Ele parecia um bailarino. Que linda jogada. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Que bola metida na ponta, hein? E ele aparece para o corte. A intenção foi boa. Não caprichou no passe e errou. A tentativa era boa, né? O passe foi errado pelo meio. Não sei não. Estou achando que esse passe aí está comprido demais, hein? Marquinhos. Mudou direto lá na frente. E agora está marcado. Um tiro livre direto para ele. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Ele vai levar cartão. Ele vai levar cartão. Ele vai levar cartão. Rabio. Um passe, abriu o jogo pela lateral. Pode pintar no gol. Meu Deus, será que ele vai ter outra chance como essa para empatar? Baita defesa, o goleiro está garantindo o bicho da vitória por enquanto. Fez o passe por entre os zagueiros. Olha ela lá, bem-vindo para o meio na área. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. Bateu para frente. Mathieu. Iniesta. Mathieu. Roberto. Mathieu. Alvaro. Messi. Lá vem a bola. Cortou com a pontinha da chuteira. Cruzamento ou coroando agora, hein? Que beleza, melhor esquecer. Ele se apavorou e se livrou da bola, né? Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. A defesa está toda aberta daquele lado. Cavani. Exagerou demais na dose. Acabou perdendo uma grande chance. Valeu pela tentativa, mas não foi dessa vez. Opa, quem dá para pegar essa bola aí? Vem. Opa, quem dá para pegar essa bola? Opa, quem dá para pegar essa bola? Meteu a bola para o cara correr Olha que bonito o peixinho dele Espetacular Cavani Tudo igual no placar Quem diria, hein? Olha que peixinho bonito Dá para dizer que ele acertou o peixinho na mosca Está encerrada a partida E com esse resultado vamos...